Tome cuidado, tome cuidado, com o perdedor nos ferado Às vezes morcego, às vezes rato Tome cuidado, com o perdedor nos ferado Tome cuidado, tome cuidado, com o perdedor nos ferado Às vezes morcego, às vezes rato Tome cuidado, com o perdedor nos ferado O perdedor é sangue e suca, prefere fugir da luta Mas não paga as suas próprias fugas O perdedor é roedor, diz que acredita no amor Na realidade ele é um explorador O perdedor é uma vespa, diz que protege o planeta Mas adora permanecer na teta O perdedor é vampiro, sempre vive de auxílio Mas não paga o seu próprio Dionísio Tome cuidado, tome cuidado, com o perdedor nos ferado Às vezes morcego, às vezes rato Tome cuidado, com o perdedor nos ferado O perdedor é sangue e suca, prefere fugir da luta Mas não paga as suas próprias fugas O perdedor é roedor, diz que acredita no amor Na realidade ele é um explorador O perdedor é uma vespa, diz que protege o planeta Mas adora permanecer na teta O perdedor é vampiro, sempre vive de auxílio Mas não paga o seu próprio Dionísio Tome cuidado, tome cuidado, com o perdedor nos ferado Às vezes morcego, às vezes rato Tome cuidado, com o perdedor nos ferado